A bolinha Pega, sua mão Vai dar a bolinha Vai dar a bolinha Deu pegar, deu pegar a bolinha Eu pego Eu tô aqui Ele é de água Vamos aí Vou pegar Calma Calma Eu pego por cá 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 Tira o carrinho Ih, tá mijando Tá mijando Que nojo, primeira vez que mija Ainda vai cheirar Que que é isso? O cheiro dele é fedendo